Kazumi Leandro, parece pra equipe Meu show daimane que tem com a saia Pegar moleque Mario Kawasaki, rocha jiu-jitsu Kono Katsune, nascer do sol Kono Hideki, jiu-jitsu Anderson Miyazaki, greci barra E o show daimane que tem com a saia Mario Kawasaki, kondo kutsumi Kono Hideki, Anderson Miyazaki Kenete, rocha jiu-jitsu Kono Hideki, Takiuchi, Eikei Noari Gashira, Monsai X-prime Shisho Waren, Shisho Waren, Shishasai Kenete, rocha okazaki Kono Hideki, Kono Hideki, Materu Vamos, Charninha. 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 Irmão, Irmão e Anderson, e a saco, e a saco, e a saco. Aí tem aqui. Eu vou te ver aqui. Ô Charly! Charly é pena? É pena, é ele? Categoria é pena? Não. Não. Ah, setenta. É? Setenta. A ponta dos meus dedos tá tudo amecido. Olha lá pra ela. Aí essa que a gente puxou pra uma. Essa marada me olhou. Olha como é que tá? Deixa eu amar. De cima? De cima. É de cima. Vou botar de cima. Vamos Charly! Vamos Charly! Vamos Charly! É de cima. Taqueute. Todo da área. Já chama a gente que vai lá atrás. Taqueute. Todo. O proeme do tipo área. É de cima. E Gaxi. Até uma. É de cima. Taqueute. Todo. O proeme do tipo área. E aí, Jardim, Jardim, Jardim! Jardim, Jardim!